Oi, tudo bem? Hoje eu quero trazer um Maquia e Fala pra conversar com vocês a respeito de algumas novidades, algumas coisas que aconteceram na minha vida ultimamente, pra explicar o motivo do sumiço, né, pra variar, pra falar um pouco a respeito do que eu quero trazer aqui pro canal agora nesse final de ano, de como eu quero encarar as coisas, enfim, eu tenho vários pensamentos aqui relacionados ao futuro do canal também, ao futuro da minha vida, sei lá, que eu gostaria de conversar com vocês a respeito. E por isso eu resolvi trazer esse Maquia e Fala, que era um tipo de vídeo que fazia muito tempo que eu não gravava, até porque fazia muito tempo que eu não gravava nenhum tipo de vídeo, né? Eu apareci aqui depois de mais de um mês sem gravar nada, com o vídeo que eu postei esse sábado, que foi a atualização do depilador. Eu apareci de novo como se nada tivesse acontecido, mas eu senti a necessidade de vir aqui e conversar com vocês. Mas sei lá, falaram o que der na telha, sabe? Eu gosto muito de assistir os Maquia e Fala das pessoas, porque eu sinto como se eu estivesse conversando com elas, como se eu estivesse lá no quarto me maquiando com elas e tudo mais, enquanto a gente conversa. Eu gosto muito do clima desse tipo de vídeo, por isso que eu, sempre que eu quero falar alguma coisa, assim, sabe? E espairecer, eu gosto da ideia de trazer o Maquia e Fala. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, me falem nos comentários, porque aí eu posso trazer mais vezes, né? Já tô prometendo coisas, né? Vamos lá, olha, o que eu tô pensando em fazer? Como vocês podem ver, eu já vim com as sobrancelhas prontas, porque eu quero fazer um vídeo específico de sobrancelha, e eu pretendo trazer em breve, então por isso eu não vou entrar em detalhes sobre a sobrancelha, eu já apareci aqui com ela pronta. E eu quero fazer algo mais dramático, né? Porque faz tempo, faz tempo que eu não faço a maquiagem dramática? A última maquiagem que eu fiz aqui pro canal foi a maquiagem da Era Venenosa, e ela foi muito dramática, então eu acho que não, não faz tanto tempo assim. Uma maquiagem dramática que não fosse uma fantasia, eu acho que é isso que eu quero dizer. Bom, eu pretendo usar duas paletinhas nessa maquiagem, apesar de não saber direito o que eu vou fazer, eu sei que eu quero algo dramático em roxo e vermelho, talvez. Olha, eu sei que eu quero usar essa paletinha aqui da Zanf, com esses tonzinhos aqui, ó, esse roxo e essa fileirinha do meio, e essa paletinha aqui, que é Amor Próprio da Vizel, ambas são veganas, e aí eu vou inventando aqui na hora com vocês. Vou pegar esses dois pincelzinhos aqui, os dois são de esfumar, mas esse daqui é mais pra côncavo, tá vendo? Porque ele é mais fechadinho, e esse daqui é mais fofinho pra esfumar mesmo. Já vou separando as coisas aqui, porque conforme eu for fazendo as coisas, vocês já saberão mais ou menos o que eu estou usando, e aí eu não preciso ficar repetindo toda hora a respeito dos produtos, e posso focar mais no que eu quero conversar. E pra começar esse olho, eu vou usar o corretivo da Vizela pra grudar as sombras, esse daqui é o número 01, e esse daqui eu recebi da Web Girl Store, que foi uma loja que me mandou algumas maquiagens da Vizela, e eu fiquei muito feliz. Então eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo pra vocês. É uma loja que vende na Shopee, trabalha com muitas maquiagens veganas, inclusive Vizela, que é uma marca que eu gosto bastante, e eu recomendo muito. Então eu vou aplicando o corretivo na minha pálpebra superior, e na inferior também, porque eu quero bastante sombra aqui embaixo. Então, gente, a respeito de sumiço, né, eu passei muito mais tempo do que o costume, normalmente eu posto ainda um vídeo por mês, quando eu estou desanimada, com a internet, mas dessa vez eu passei bem mais tempo sem postar nada. E é a vida acontecendo, né, gente? Primeiro que nós ainda estamos em uma pandemia, eu já tomei as duas doses da vacina, o que me deixa muito feliz, a maioria da minha família já tomou as duas doses também, eu acho que todo mundo já tomou. Minha avózinha, minha mãe, meu marido também, claro. E aí, é como se a vida já estivesse voltando um pouco ao normal, que já deixa a gente, assim, com mais esperança, né? Mas aí o que acontece? Uma das coisas que mais me pegou, assim, emocionalmente, foi a respeito da minha gatinha, a Melian. Eu acho que eu nunca falei disso no canal, nunca, 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 mas eu sempre falava disso nos stories do Instagram. E o que acontece? A Melian, a gente pegou a Melian, ela já tinha câncer, era um câncer, um sarcoma de aplicação, fazia o quê? Três anos que a gente estava com ela. Ó, vou pegar a sombra roxa. A gente pegou ela da rua, né? Todos os meus gatos, né, o Mephisto, a Pepe, e ela, a gente tirou da rua, direto, assim, sem intermédio de adotante. A gente simplesmente viu o gato na rua, falava, aí, quer saber, vamos levar pra casa e adotar. E a gente fez isso com os três. E aí, quando a Melian chegou pra gente, ela já tinha um tumorzinho, né? E aí, a gente levou no veterinário, foi tratando, aí a gente descobriu que era sarcoma, ela fez uma cirurgia de retirada. Depois de um ano, o tumor voltou, aí a gente fez outra cirurgia de retirada, e começou a tratar com com a químio, né? E, assim, era muito desgastante, é bem desgastante, né, tratar um bichinho que tem uma doença grave como essa, porque a gente vivia no veterinário com ela. E aí, mesmo com a químio, o tumor voltou, esse ano, né? E aí, no mês passado, mês passado não, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 1º de novembro, então, pra mim, o mês passado ainda é setembro, entendeu? Mas, enfim, em setembro, no final de setembro, ela descansou, né? E ela foi uma guerreirinha. Nossa, como ela lutou. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse chorar em um vídeo. Nunca. Uma pepinha veio pro meu colo. Tá tudo bem, meu amor. A gente fez tudo que estava ao nosso alcance, mas, infelizmente, ela não resistiu e esse tipo de dor não passa, né? De uma hora pra outra, assim, por mais que a gente queira. E, às vezes, eu me sinto culpada no sentido de que muitas pessoas, devido à pandemia, perderam familiares. Eu tive que dar um tempinho pra me acalmar um pouco e voltar aqui, porque não é a intenção do vídeo, sabe? Eu só tô compartilhando com vocês o que aconteceu e o que se passa na minha cabeça, né? E, como eu ia falando, eu me sinto meio culpada porque muitas coisas horríveis aconteceram com as pessoas durante esse período de pandemia, mas só que eu sei que a gente não compara a dor, né? A dor que eu tô sentindo não invalida a dor do outro e vice-versa. Mas eu... Me passa pela cabeça, sabe? E eu sou o tipo de pessoa que pensava que eu sabia lidar melhor com o assunto morte, né? Porque eu sei que é algo natural da vida, eu sei que a gente tem que aproveitar cada momento como se fosse o último, porque a gente não sabe, né? o que pode acontecer, mas, mesmo assim, eu respeito o meu luto, sabe? Eu sei que não tem como esse tipo de coisa não abalar a gente. E foi isso que aconteceu, né? Isso foi a pior coisa que me aconteceu esse ano. E depois disso, né? Eu fiquei com... Eu fiquei muito mal, ainda tô, né? Como vocês podem perceber. E minha imunidade baixou de tal forma, gente. Minha imunidade... Ó, vou pegar o pó compacto, ó, da visela, tá? Pra dar uma esfumada aqui nas extremidades. Minha imunidade foi no chão e eu peguei uma gripe. Eu até mencionei isso de leve no vídeo anterior, né? Porque a minha voz ainda estava bem ruim. E eu peguei uma gripe, gente, mas uma gripe que eu acho que eu nunca tinha tido uma gripe tão forte. Eu sei que não foi covid e tal, foi uma gripe mesmo. E... Gente, me derrubou. Eu fiquei uns três dias de cama. O primeiro dia, assim, foi bem tenso. Aquela febre, corpo todo quebrado, dolorido e tal. Como a gente fica quando pega uma gripe bem forte. E aí, nos outros dias, eu fiquei de cama porque não tinha força e nem vontade de sair da cama mesmo. Passei uns três dias, assim, me envejetando. E aí, demorei pra caramba pra me recuperar. Ó, gente, eu tô usando a roxa e essa rosa mais escura aqui é meio roxa também. E é isso, ó. Aí, isso tornou, assim, o meu final de ano péssimo. Já começou com o pé esquerdo, assim. Mas as coisas estão voltando pro lugar, sabe? Na medida do possível. E aí, foi por conta disso que eu sumi aqui do canal, né? Tava cuidando das coisas, tentando pôr a cabeça no lugar. E eu sempre sumo, né, gente? Porque a verdade é que minha cabeça nunca tá muito no lugar. Ainda mais nesses tempos que a gente tá vivendo. Eu quero transformar isso daqui no meu trabalho, sabe? Até porque eu sempre posto muito nos stories do Instagram. Muito, muito, muito. Eu falo bastante a respeito da minha vida por lá, tanto que quem me segue no Instagram já estava sabendo de tudo isso que aconteceu. Mas eu sei que a maioria não me segue. A maioria das pessoas que assistem o canal não me segue no Instagram. Até porque nem todo mundo tem, nem todo mundo se interessa em ter todas as redes sociais possíveis imagináveis. E lá no Instagram é muito fácil você postar conteúdo, principalmente nos stories que é onde eu mais posto, porque você está com o celular na mão. Você não precisa se arrumar, você não precisa arrumar câmera, iluminação, enfim, cenários, tipo de coisa. Você só pega o celular e fala com as pessoas. E essa facilidade me faz produzir muito pro Instagram. No sentido de stories, né? Eu sempre tô lá compartilhando receita, conversando com o pessoal através das caixinhas de perguntas, esse tipo de coisa. E coisa que aqui no YouTube não tem como eu fazer, porque aqui eu preciso separar um tempo, arrumar a iluminação, arrumar o cenário, tudo mais. e depois ainda editar o vídeo que é o mais difícil de gravar, gente, é fazer a edição depois. É muito difícil, vocês não fazem ideia. Eu demoro umas 4, 5 horas pra editar um vídeo de 10 minutos. Então, dá muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. E é um trabalho que eu gosto, claro. Mas quando a gente não está com a cabeça no lugar, a gente não quer gastar tempo com esse tipo de coisa, né? E aí, por isso, eu acabo postando muito mais no Instagram do que aqui. E eu quero mudar isso, sabe? Porque eu acho que as pessoas que me acompanham por aqui, eu sei que todo mundo me respeita muito. Eu acho isso muito incrível de vocês, como vocês tratam isso, sabe? Vocês não ficam me cobrando conteúdo. E eu acho isso incrível, de verdade. Isso me ajuda muito. Porque eu mesma já me cobro bastante, sabe? Eu fico pensando em todas as pessoas que tiram tempo pra assistir os meus vídeos, que pra muita gente pode ser pouco, né? Podem ser poucas pessoas, mas pra mim já é muita coisa, sabe? Uma média de 3 mil pessoas que assistem meus vídeos, eu já fico muito feliz porque são 3 mil pessoas que estão tirando um tempo do dia delas pra assistir alguma coisa que eu estou postando, sabe? Isso me deixa muito feliz, muito feliz. E eu devo isso pra vocês, sabe? Pra vocês que me acompanham. Eu sempre tenho muitas ideias de vídeo, gente. Eu não deixo de postar por falta de ideia. Eu tenho um caderninho que tem muitas ideias de vídeo anotadas, muitas ideias. Inclusive, coisas que vocês sugerem nos comentários, como por exemplo o tour pelo guarda-roupa, que, gente, não é um tipo de vídeo que me interessa, não é um tipo de vídeo que eu assisto os outros youtubers fazendo. Só que eu acho interessante trazer esse tipo de vídeo pra cá porque eu tenho uma reflexão em cima pra fazer, sabe? Eu olhando o meu guarda-roupa, o meu guarda-roupa hoje é assim, 100% do jeito que eu quero e eu sou muito privilegiada porque a maioria das roupas que eu tenho eu não comprei e são coisas que quem assiste YouTube às vezes não para pra pensar, né? Que o influenciador que ele segue tem muitas e muitas roupas diferentes e monta diversos looks, mas, na verdade, nem precisou gastar dinheiro pra ter aquele tanto de roupa, né? A maioria vem de parcerias, trabalhos e eu acho importante lembrar isso pras pessoas então eu queria fazer um tour pelo meu guarda-roupa, né? Pra trazer esse assunto Por exemplo, né? Tenho muitas ideias, gente não é falta de ideia isso daí de verdade só que às vezes me falta força pra colocá-las em prática Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui, gente Agora eu vou pegar um pouco da sombra preta com o pincel fofinho pra aplicar aqui mais nas extremidades pra dar uma escurecida E é isso, gente Assim, o motivo do sumiço mais prolongado foi esse E aí, durante esse tempo eu fui reavaliando muita coisa da minha cabeça muitas coisas que eu quero pro meu futuro E uma delas é levar os meus projetos pra frente Um desses projetos é o canal, sabe? Porque eu tenho esse canal há muitos anos e eu agradeço a ele muito tudo que eu conquistei Eu acho que eu devo a vocês a mim mesma e as parceiras do canal mais comprometimento com esse trabalho que eu faço aqui na internet que até então eu venho trazendo como um hobby, né? Mas eu quero levá-lo mais a sério como um trabalho mesmo E eu digo a respeito das parceiras, gente porque, por exemplo eu estou com duas caixinhas aqui pra abrir olha, as duas fechadinhas e essa primeira caixinha eu estou com ela desde setembro e nós estamos no dia primeiro de novembro e eu ainda não abri Olha lacradíssima Por conta de tudo isso que aconteceu, né? e é óbvio que as parceiras não tem nada a ver com isso então eu devo a elas o meu comprometimento também e a vocês e a mim mesma como eu já falei, né? Eu acho que eu vou fazer aqui um cut loose então eu vou escurecer aqui a parte interna do olho também tacar uma sombra preta aqui com um pincelzinho menor começar a escurecer aqui a parte interna do olho também e é isso, gente olha eu não quero prometer nada com relação a quantidade de postagens ainda porque eu não sei como eu vou fazer, né? Eu tenho a minha loja também que me toma bastante tempo porque eu faço os produtos a mão cada produto é feito artesanalmente com todo o carinho desse mundo e eu faço tudo sozinha então não é como se eu ficasse em casa sem fazer nada sabe? Eu tenho bastante trabalho também mas assim eu quero começar me comprometendo pelo menos com um vídeo por semana talvez apareçam mais quando eu estiver com mais tempo e mais inspirada para gravar mas um por semana eu quero garantir sabe? Ficou bem esquisito mas eu vou refinar esse acabamento aqui agora eu venho com a sombra roxa aqui para somar esse preto do canto eu acho que eu desisti já do vermelho nessa maquiagem deixar só esses tons mesmo acho que é isso por enquanto nossa fazia tempo que eu não não trazia uma maquiagem tão dramática aqui inclusive puxando esse gancho dá para trazer a questão da autoestima para essa conversa porque eu me larguei completamente gente eu estou assim numa época da minha vida que eu estou meio que num língua não sei mais o que eu quero para a minha aparência sabe? Continuo com a alma trevas isso daí eu acho que nunca 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 vai passar só que eu estou chegando nos 30 e aí vai batendo aquela crise de identidade eu acho porque eu não quero mais me vestir como a Sandra adolescente se vestia mas eu também não sei como eu vou me vestir sabe? Eu não sei como eu deixo meu estilo pessoal mais adulto eu sou uma pessoa que trouxe para a minha vida adulta a fase não passou e nunca vai passar assim como a maioria das pessoas que eu conheço a maioria das pessoas que eu conheço já está na cena desde a adolescência já tem mais de 25 anos as pessoas produzem eventos produzem conteúdo fazem de um tudo para não deixar a cena morrer sabe? Voltando ao assunto né? Eu eu estou nesse limbo eu não sei o que eu faço com relação ao meu estilo e talvez seja um tipo de vídeo que eu até trago aqui para o canal né? Pensando em que tipo de looks montar que me deixem mais adulta menos infantilizada menos adolescente porém que mantenha tudo que eu gosto no meu estilo corretivo e pincel chanfraginho e isso é algo que eu já venho mudando faz algum tempo eu eu tenho preferido roupas mais sóbrias com menos enfeites eu acho eu gosto de colocar os enfeites com os acessórios quando eu quero quando eu não quero eu prefiro algo mais sóbrio e simples mesmo eu preciso pensar no que eu vou fazer a respeito do meu estilo mas uma novidade que vocês viram no vídeo anterior e algumas pessoas comentaram a respeito foi do meu piercing olha gente fiz um vertical labrê que eu estou adorando é muito lindo desde que eu tirei o aparelho eu queria voltar com o piercing na boca porque antes de eu colocar o aparelho nos dentes eu já tive um piercing na boca mas era um labrê comum que atravessava essa parte aqui e pegava a parte de dentro da boca só que depois de fazer o meu tratamento dentário a última coisa que eu quero é piercing dentro da minha boca porque eu não quero estragar os meus dentes de maneira nenhuma depois de tudo que eu passei tudo que os meus dentistas passaram para me dar esse sorriso aqui e aí eu optei pelo vertical labrê que pega só o lábio né não fica nada do ferrinho do piercing para dentro então não corro risco de morder nem de quebrar o dente nem nada desse tipo por isso que eu optei pela colocação dele e eu coloquei com a Andresa Rodrigues a Andresa Piercer eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo na boca de informações o Instagram dela para que vocês sigam o trabalho dela que é uma body piercer maravilhosa aqui de São Paulo ela trabalha num estúdio na Moca segue todos os protocolos de cuidados de perfuração tudo bem asséptico sabe se vocês quiserem que eu fale mais a respeito desse piercing da cicatrização ou de todos os piercings que eu tive de repente eu faço um vídeo atualizado contando de todos os piercings que eu já tive qual doeu mais qual doeu mais trabalho esse tipo de coisa sabe quais eu pretendo ter ainda eu faço pra vocês um vídeo me falem nos comentários se é do interesse de alguém mas é isso eu ando meio meio confusa assim com relação ao meu estilo pessoal eu quero entender como eu posso continuar sendo eu mesma de uma maneira mais sofisticada eu acho que a palavra é essa mais sofisticação aqui no meio da pálpebra eu achei que ficou muito claro então eu vou colocar um pouco de pó compacto com o dedo mesmo só pra ficar mais bege do que branco sabe eu vou pegar esse delineadorzinho holográfico da Louis Ancy que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo vou pegar ele assim com o dedo e vou passar aqui porque ele é bem brilhante aí antes que seque eu dou uma espalhada aqui nossa era exatamente o que faltava é o cílio postiço que vai dar o toque que está faltando mas antes de passar a máscara e colocar os cílios eu quero fazer a pele então vamos pra pele vou pegar o corretivo da visela eu passo aqui do lado do nariz e aqui eu já tinha passado por conta de quando eu passei o corretivo na pálpebra mas eu vou passar um pouco mais espalho com o dedo mesmo mas é isso eu tenho esperança de que as coisas vão começar a melhorar espero que não só pra mim mas pra todos porque não está fácil pra ninguém sinceramente esse corretivo ele é muito mais claro que o tom da minha pele por isso que eu passo ele antes e aí eu passo o BB Cream por cima depois e aí fica tudo bonitinho agora eu venho com o meu BB Cream da visela que eu recebi da Web Girl Store ele é na cor 1,5 eu achei que essa cor ficou muito perfeita pro meu tom de pele o 2 ficava um pouquinho mais escuro desço um pouquinho pro pescoço precisa só de mais um pouquinho meio pump pra passar aqui que eu não passei direito eu sei que meu rosto ainda está bem claro porque falta o contorno mas vocês podem ver que a cor do rosto e a cor do colo são a mesma então assim tá muito perfeita porque falta sombra no meu rosto mesmo e eu vou colocar essa sombra no meu rosto com esse pó compacto que eu comprei da Max Love é um pó compacto vegano mate ó da Max Love número 52 e eu comprei ele exatamente pra fazer um bronzer contorno peguei esse pincel fofinho aqui e eu faço bem aqui tá bem? bem bonito ele né paguei baratinho paguei uns 5 reais agora eu venho com o pó compacto vegano da Bisela o mesmo pincel e passo nas outras áreas e vou esfumando aqui as extremidades de onde eu passei o pó e de contorno pra não ficar marcado nos lobes gente eu vou passar um lip tint esse lip tint aqui da Dylos vegano cor amora se eu não me engano é isso batida de amora nem gosto dele né comprei eu acho que faz uns dois ou três meses já tá acabando já e eu nunca nem tinha mostrado pra vocês aqui mas ele é muito bom vou jogar uma sombra por cima aqui e ver o que que dá tudo isso pra ficar com batom rosa pink quem diria e eu gostei nossa gostei muito gostei muito gostei bastante agora eu venho com a máscara de cílios eu estou usando a no panda da visela gente eu gosto muito das máscaras da visela só que a impressão que eu tenho é que elas secam muito rápido não no olho mas no tubo sabe eu sinto a máscara pesada aqui o tubinho pesado eu sei que tem bastante produto aqui dentro mas o produto não vem minha única reclamação das máscaras da visela é essa que a outra eu tive a mesma impressão essa daqui é muito melhor do que a outra a girl power só que tem esse probleminha gostei muito da maquiagem ela ficou bem dark e eu gostei dos tons de rosa também né a intenção era fazer uma maquiagem roxa mas acabou que ela ficou bem rosada né e eu gostei gostei disso e é isso gente eu acho que eu não tenho mais nada pra conversar tudo que eu queria falar por enquanto eu falei esclareci pra vocês algumas coisas cheirei algumas coisas do peito parecia que eu precisava colocar pra fora sabe eu espero conseguir cumprir o que eu me propus a fazer aqui com o canal pelo menos pelo menos um vídeo por semana né eu acho que eu dou conta eu espero que sim e eu espero que vocês venham me ver aqui né que torçam pra que eu consiga eu estou confiante de que eu vou conseguir é isso gente um beijo enorme e até o próximo vídeo tchau tchau tchau